Fala aí pessoal do YouTube beleza Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera estamos eu meu personagem aqui ó todo animado aqui é só no ânimo tamo junto e hoje galera eu vou fazer aqui basicamente um tutorial para vocês de como aumentar a plataforma do barco aqui como assim metralha tem um sistema um bug do jogo próprio sistema aí do os bugs do arque né ele tem como você tá aumentando isso daqui cara como assim vou explicar já primeiramente galera vocês vão usar muito recurso né já vou avisando vocês não adianta me falar sem metralha quantos recursos são como é que é e tal cara vai ser bastante recurso automaticamente você vai precisar usar foundations você vai precisar usar isso aqui ó no caso que são os pilares né você vai colocar bem no centro primeiro pilar para medir aonde você vai querer pôr o primeiro pilar entendeu aqui ó pronto está bem no centro certinho do barco aí você vai vir aqui recolher a vela beleza agora o que que você vai fazer você pode ver se você colocar a plataforma aqui ela vai dar uma baixada ela não vai ficar alta assim igual é para ficar porque normalmente ela sempre vai ficar bem alta agora agora não se você colocar lateral ela vai ficar baixo ó dá uma olhada para vocês verem aí você vai pegar demolir aqui aí você vai pegar uma um um pilar colocar aqui ó bem no meio certinho aí você vai colocar outra plataforma aqui do lado aí você vai mexendo deixa eu ver aqui tem um tem um sistema aqui que ele a lá deu uma baixada não sei se vocês viram você vai mexendo vou colocar de novo ela tá rente com a foundation aí você vai dando uma mexidinha vai dando uma olhada e tal até abaixar a lá ó baixou você coloca aí vem e demule a mãe metralha vai gastar muito recurso cara é só a primeira parte de você conseguir deixar bem baixo daqui depois que você conseguir baixar ó você vem coloca o pilar no meio de novo e vai fazendo esse processo até abaixou já nem precisei mexer muito já baixou vamos colocar mais outro aqui de mo de mulher que também porque eu quero deixar bem rente com barco como assim metralha vocês vão ver então é um processo que demora um pouco sim demora mas vale a pena cara vamos ver aqui vocês vão mexendo mexendo se não der certo você demule o pilar coloca de novo pilar aí ó deu uma abaixada beleza quase rente com o sistema aqui vamos lá agora você vai demolir de novo o que eu vou fazer opa tô pesado cara esqueci de aumentar o peso aqui mas tudo bem a gente vai jogando fora esses itens aqui desnecessários agora galera eu acho que mais uma baixadinha dá consegue vamos deixar um pouco mais baixo que é o último nível e vamos ver aqui e se não der para baixar a gente deixa assim mesmo cara eu não sei se vai mais um nível eu acho que não vai mais um nível cara e a lá abaixou mais um nível cara o último nível pronto agora não preciso mais baixar apesar que eu acho que eu vou deixar assim que se eu colocar vai ficar aparecendo ó tá vendo não vai aparecer o barco então vamos demolir isso aqui vamos deixar nesse nesse nível opa pera aí não é para dirigir não metralha vamos voltar aqui é aqui ó que se não não dá para mim ver as plataformas depois que vai dar para dar demolish então galera agora vocês podem ver que ficou aí ó várias plataformas então coloco uma aqui outra aqui ó opa ficou bem rente ficou muito rente ao barco ó então dá para você tá colocando aqui aqui e aqui beleza agora galera você consegue colocar do lado não não consegue colocar do lado nem aqui ó o máximo que dá para colocar aí metralha como é que a gente aumenta aí tu vem coloca tetos de palha como assim metralha vocês vão ver o que a mágica acontecer cara você coloca teto de palha aí você vem aqui ó a foundation coloca embaixo ó beleza entendeu aí você vem aqui aqui dá uma demolish aqui pronto ó o teto ó a foundation aqui embaixo então dá para aumentar de boa nossa mas não é para quebrar essa aqui metralha para quebrar aqui pronto vamos lá vamos dar demolish aqui pronto pronto beleza galera vocês podem ver que eu já aumentei aqui ó mais um nível no nosso sistema aqui do barco tá lembrando que opa opa vai lá aí ó pronto foi mais uma foi mais outra foi mais outra e assim a gente vai colocando cara lá pronto já aumentei mais um nível eu não sei quantos níveis dá para tá aumentando tá lembrando que se eu colocar agora por exemplo vocês falam assim a metade dá para pôr do lado não dá aqui ó eu não mentei o nível ainda correto então se eu for colocar aqui ó ela não deixa não deixa o que é isso houve raptor e ouvir raptor canon cara tá parecendo lado e ouvir raptor cara tá louquinho louquinho véi então lá deixa eu demoli aqui é demoli mais um pouco aqui Beleza, galera Então eu estou com uma plataforma enorme Então agora para aumentar de novo aqui Vamos colocar mais algumas Plataformas aqui de palha E vamos colocar mais Opa, cadê a foundation? Beleza, mais uma foundation Mais outra foundation Mais outra E mais outra Pronto, galera, já aumentamos mais um pouco Metralha, dá para aumentar mais? Vamos tentar Nós estávamos já fazendo o vídeo, vamos tentar Então, quer dizer, isso aí automaticamente, galera O que eu quero dizer para vocês? Dá para vocês fazerem Um barco enorme, dá para fazer Caraca, olha onde eu coloquei, velho Não deu certo isso aqui, não Vamos lá, vamos demolir isso daqui Vamos colocar aqui a plataforma, vocês colocam a plataforma Depois vem, dá para vocês verem Plataforma aqui, foundation Tudo certinho, vamos lá Opa, volta para o barco, metralha Porque senão tu vai morrer afogado Então, beleza, galera, já fiz Um lance aqui bem grande Vocês podem ver que ficou uma plataforma enorme Aqui do barco Beleza Agora, se eu quiser aumentar mais Vamos tentar Eu não tentei o máximo que dá Eu não sei quantos lances dá Eu não sei se dá para aumentar Três, quatro lances Vamos por baixo aqui para ver se dá para pôr Dá para aumentar Dá para aumentar, galera Dá para aumentar o quanto vocês quiserem Opa, opa, metralha Coloca Beleza Isso daí foi a pergunta de um inscrito Ele falou Metralha, tu consegue aumentar a plataforma do barco? Deixa eu ver aqui Pronto, colocou Você viu que ela fica meio bugada Mas isso daí é por O próprio bug mesmo Que ela deixa bugado Isso daqui vai ficar um ótimo barco Dá para fazer uma casa gigantesca Dá para fazer Várias coisas E a gente vai explorar isso daí Vamos ver o máximo de estruturas que dá para estar fazendo Deixa eu fazer aqui Beleza, cara Estamos com três lances aqui E dois lances Então eu quero aumentar mais um lance aqui Vou aumentar mais um lance Opa, aqui E aqui, mais um lance Beleza, cara Aumentamos mais um lance Mais outro aqui Vou aumentar aqui atrás também depois Lembrando que você vai gastar recursos Porque você vai ter que fazer para demolir Então se você tiver uma galerinha boa E se você tiver no oficial, cara Mano, dá para fazer isso aí de boa E depois a gente vai tentar fazer Num próximo vídeo Não nesse vídeo aqui agora Porque eu não quero fazer nesse vídeo Deixa eu tirar esse barco daqui Que nós vamos aumentar um pouquinho mais para frente aqui, cara Vamos aumentar um pouquinho mais para frente Fica aí Vamos voltar lá para o barco E por que eu deixei aquele buraco lá, galera? Está ligado aquele buraquinho que eu deixei lá? Não sei se vocês viram Eu deixei um buraco Aqui, ó Vou mostrar para vocês Aqui, ó Deixei esse buraco aqui Para mim colocar o quê? Para mim colocar nada mais, nada menos Do que Esse item aqui Deixa eu respawnar ele aqui Porque eu estou tudo usando para respawnar Eu vou respawnar só um Ele é o 316 É o número 316, tá? Beleza Vamos lá Deixa eu colocar para usar ele Beleza, galera Olha lá Para ficar esse buraquinho Na hora que você for subir para o barco Ah, mas metralha Se colocar uma foundation você sobe? Não sei, cara Mas uma vez eu fiz isso Bugou Ele não pelotava o barco mais, tá? Então vamos lá Vamos aumentar aqui também Ah, não dá para pôr ali porque Ah, tem um bagulho obstruindo ali É isso? Ah, galera Ó, limite Existe um limite, sim Olha lá Vocês viram? O limite é isso daqui Deixa eu ver aqui Se dá para me pôr do lado agora Não dá para pôr do lado Existe um limite, sim Então vamos ver qual é o limite Até aqui vai indo Até aqui vai Aqui também não vai Aqui não vai Aqui vai Então existe um limite, sim Para estar Aumentando o barco Eu vou aumentar aqui para trás também Vou aumentar aqui para trás Dá para pôr aqui A lateral Existe um limite Então quer dizer O limite é isso daí, galera Então Dá para estar construindo Opa Deixa eu ver Onde é que eu coloquei essa fundação? Se eu coloquei lá embaixo Ah, coloquei certinho, galera Vamos ver aqui Caramba, velho Está difícil aqui, galera Eu estou fazendo aqui Só para aumentar mesmo Depois a gente vai começar A explorar as construções Que dá para fazer, tá ligado? Automaticamente a gente vai explorando Onde é que eu coloquei? Beleza Olha, galera Aqui atrás já não dá para pôr Ele não deixa Não sei se não deixa Porque Ah, tá Entendi Beleza Deixa eu colocar o barco Um pouco mais para frente Deixa eu colocar o barco Bem mais aqui para frente Vou colocar aqui Beleza Agora eu vou colocar A plataforma aqui Ah, não dá para pôr ali Mas dá para pôr ali Do outro lado, cara Bagulho bugizado É bug, galera É bug Que nem eu havia falado para vocês É bug Olha lá Aqui já deu para pôr Aqui deu para pôr Aqui deu para pôr Aqui deu para pôr Opa, aqui eu não coloquei, né, galera Aqui eu coloquei 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 Aí, galera Aqui fica mais fácil Você indo por baixo aqui Fica mais fácil Para estar vendo Beleza Eu acho que não está faltando Em nenhum lugar Tá, está faltando aqui Para frente Então, galera Eu vou estar aumentando Mais um golinho aqui 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 Olha lá, galera Dá para pôr geral Aqui, cara Pronto, galera Já coloquei tudo Eu acho que já não tem mais Onde colocar Deixa eu ver Agora eu vou voltar para o barco Lembrando, galera Que esse espaço aqui Sempre é bom vocês deixarem Tá vendo? Deixa eu ver aqui Cadê? 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 Aqui, ó Sempre é bom deixar esse espaço aqui Vazio No caso, não é isso aqui? Cadê, cara? Me perdi, cara Aqui Isso Esse espaço aqui, ó Para você subir aqui E pegar o barco Tá ligado? Não vai querer deixar Cobrir esse espaço aqui Nossa Nossa, se lasca, cara Vamos lá aqui Pronto Demolir aqui Demolir aqui Ah, aqui não ficou, cara Aqui não ficou Vamos colocar aqui também Pronto, galera Ah lá Vocês viram que ficou um buraco Aqui, ó Para eu entrar no barco Tá ligado? Ah lá, viu? Aí eu já subo aqui Já era Deixa eu fechar isso aqui Deixa eu ver Qual é que é, galera Beleza Vamos demolir tudo Vamos demolir mais um golinho Vamos demolir tudo aqui Essas plataformas Aí vocês vão ver Como é que vai ficar Esse negócio, cara Eu acho que Na minha opinião, galera Se você estiver no oficial Que nem a gente Estava sofrendo E quiser fazer uma casa Barco, cara Dá para estar fazendo Eu não sei se dá para aumentar Agora que eu coloquei Foundation ali Se dá para aumentar Para os lados Eu vou tentar de novo Mas vai tentar um limite, cara Foi como eu falei para vocês O limite Do bug do jogo, cara Isso daqui é um bug, né Que o pessoal ainda Não corrigiram ainda Espero que não corrijam Tão cedo Basicamente Dá para fazer Muita coisa aqui, cara Dá para fazer Uma catapulta Colocar em cima E tal Vamos ver aqui, cara Vamos ver se Olha lá É o limite, tá Não existe mais como pôr, ó Ele tem um limite De tolerância Não deixa pôr mais Então, quer dizer Automaticamente Este é o tamanho do barco E para dirigir Está aqui Deixa eu colocar a câmera Aqui para vocês verem Dá uma olhada Aqui no tamanho Desse barco Olha o tamanho Da plataforma Que ficou, galera Então dá para fazer Uma bela De uma casa Vocês podem ver Estou pilotando o barco De boa Está funcionando Deixa eu ver aqui Só que só vai reto, né, cara Você coloca em primeira pessoa E pau na mula, cara Olha lá O barcão Show de bola, cara Olha o tamanho Desse barco, cara Olha o tamanho Da plataforma Desse barco Então dá para fazer Uma casa enorme Tranquilo Para você viver E a gente vai estar Explorando uma estrutura Terminando a casa no barco No próximo vídeo Então like, favorito Se inscreve no canal Tio Metal Tamo junto É nóis Valeu Metalagamer Com mais um vídeo Para vocês